Olha, a Defensoria Pública de Goiás levou atendimento itinerante aos moradores do residencial Jardins do Cerrado 1, aqui em Goiânia. Isso aconteceu no fim de semana. Revana Oliveira foi lá conferir e mostra agora pra gente. A estrutura para os serviços realizados pela Defensoria Pública foi montada na Escola Municipal Dom Tomás Balduino, no Jardim do Cerrado 1. Como o bairro é distante, foi uma oportunidade pra muita gente resolver questões principalmente jurídicas e de graça. A Franciele conseguiu que a pensão alimentícia do filho fosse incluída pra ser descontada em folha de pagamento. É muito longe a dificuldade, ainda mais que a gente tenha os nossos afazeres no meio da semana, então assim, acaba que fica assim contra a mão pra gente. Mas aqui a gente teve um atendimento excelente, a gente foi recebido bem, a gente teve assim um trabalho da equipe perfeito. Mais de 300 pessoas foram atendidas no final de semana. A maior parte dos nossos atendimentos aqui são de segunda via de RG, principalmente a gente dá declaração da gratuidade pra que o indivíduo possa buscar, lá no VAPT-VUPT, onde ele consiga emitir, e também ações relacionadas a demandas de família. Ações de alimentos, regularização de guarda, investigação de paternidade, divórcios. Estando com a documentação aqui, a gente já dá entrada e o processo vai ser acompanhado pela Defensoria Pública. A próxima edição do projeto Cidade Viva, com os atendimentos itinerantes da Defensoria Pública, acontece de 19 a 21 de maio no Parque Amazônia, em Goiânia. Os atendimentos serão por ordem de chegada e com distribuição de senhas. O local onde será realizado vai ser divulgado nas redes sociais da Defensoria. A ideia da gente é buscar quem muitas vezes não consegue acessar o serviço. A gente vem no final de semana também pra facilitar isso, já que a gente sabe que as pessoas trabalham, tem suas ocupações, às vezes o deslocamento é um fator complicador. Então a nossa ideia é justamente vir até as comunidades, até os centros mais afastados, pra prestar esse serviço e apresentar a Defensoria como um todo. A Defensoria Pública atua em qualquer espécie de caso, desde que seja de competência da Justiça Estadual, sempre na defesa de uma ou um grupo de pessoas que não têm condições de pagar advogados. Os serviços também podem ser solicitados na sede do órgão durante a semana em horário comercial, no caso de Goiânia, na Alameda Coronel Joaquim Bastos, no setor marista. No atendimento itinerante realizado no Jardim do Cerrado, a Lara providenciou a segunda via da identidade do irmão. Como o documento dele é mais antigo, eu tive que solicitar o outro e o valor é caro. Como minha mãe já tinha solicitado um tempo atrás dela, ela pagou 60 reais, então eu creio que hoje em dia está mais caro. Então pra quem não tem condição, ajuda muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.